O que ela queria era ir para dormir Música Gente, bom dia, bom dia, trigo novo, segunda-feira dia 29 Já são mais de 30 dias, esse caminhãozinho lindo, maravilhoso está pronto aqui nesse que eu vou Quem acompanha o canal aí, acompanhou toda a nossa história O caminhão está pronto, revisado, marcado, protegido e até abastecido para nós ir embora, né? Passei o fim de semana aqui, também vou dar uma descansada aqui, olha, nem no corpo da cabeça, né? E agora vamos aspirar, que hora é, Diego? 10h30 10h30 da manhã, cheguei aqui, estava um tumulto, eu cheguei mais cedo Na hora que eu cheguei, tinha 3 caminhões chegando aí, 3 buchos aí Para o Diego resolver, se dei isso, né, galera? Infelizmente, muito acontece para essa inimiga da proteção Aproveitar aqui e deixar um abraço, né? O nosso solidariedade aí com o Carlinhos Vota 262 aí Que se acidentou para amanhecer ontem, né? Longe de casa É um momento muito difícil Se machucou É coisa assim que, mas tá vivo, tem que agradecer a Deus que tem os materiais, vai se resolver E o Ategão vai lá para a Loca? Vou para a Loca Quem vai cuidar do caminhão do Carlinhos é o Diego Então, amanhã eu tô lá Ele tá vivo, tem que agradecer, agora o caminhão vai ser bem cuidado, bem tratado Já botei uma trouxe, ó Botei estrela Mas essa não é a do povo Essa é outra presente dos seguidores E como diz o Diego, dos seguidores nossos E eu tô coberto, travesseiro 2, 3 mojinhas de roupa só, né, gente? Fica bom, o que vai acontecer? Agora eu vou sair daqui, vou direto lá no Paraná Combinei com a Viporã, mesmo fora de hora Vou deixar a carreta pronta para mim, ó Vou virar noite, vou acelerar Amanhã eu quero chegar lá, quero revisar o rastreamento Na hora do checklist, cadê o tablet? Tá lá em vacaria o tablet Então eu vou descer, pegar o tablet do rastreador Para ir lá em Caxias, fazer a revisão do rastreamento Porque senão não passa, né, para carregar E daí largar a carreta do povo Lá na cia do letreiro, vamos pintar Fazer a loja igual a da carreta nova que vai nesse canha Fechar padrãozinho, deixar tudo pronto para trabalhar Arquear essas coisas Não vai ser possível agora, gente Porque não pelo tempo, mas É muita coisa, a gente precisa trabalhar Esse caminhão está sem trabalhar desde janeiro Ninguém é rico aqui, a gente também precisa voltar às atividades Mas, deixa eu virar a câmera aqui, gente Agradecer aqui, ó O Dieguinho Hoje a Bruninha do Arrocha não está Família escambou, família loca ali Que me receberam, né Cuidaram tão bem do meu caminhão Tão bem de mim A gente já não fez um laço só de trabalho Mas um laço de amizade, né Então passar fim de semana com eles é muito prazeroso É um presente Como foi esse dia que eu fui lá para o Nordeste com eles E agora essa semana o Diego já vai embarcar Já vai atrás lá de socorrer o Carlinhos É o coração desse povo aqui Que não tem um motor de caminhão, não Opa, aqui, lado esquerdo Aqui é humano, sabe? É humano, então Eu já falei, né? Eu nunca vou conseguir agradecer Assim, tudo, né? Não é só a reforma É Tudo o resto É uma relação de amizade, né? Que a gente acabou... Olha a mensagem da Bruna Acabou de chegar a mensagem da Bruna Tá vendo a gente lá É É uma relação de amizade, né? Que a gente formou aqui Sheila é uma pessoa demais O que vocês veem aí Ela é o dobro disso Garanto isso pra vocês É super especial Tem um carinho enorme aqui nos nossos corações E não vai deixar de voltar, né? Não Tá levando Scania Tá indo embora nosso filhotinho É Mas não vai deixar de... Não vai abandonar a gente, não Vai passar aqui direto, né? A gente quer ela bem É uma pessoa... Como vocês mesmo falam, gente É uma pessoa muito batalhadora É uma pessoa que merece demais E a gente não mede esforço pra ajudar quem merece Então... Só tenho a agradecer a oportunidade mesmo O carinho, a confiança que ela teve pela gente E... Dizer que foi um prazer, Sheila, te conhecer Fazer o serviço no seu caminhão E muito obrigado pela amizade E pela parceria Pelo companheirismo Tudo que a gente tá passando aqui A gente chegou a hora de tirar ele realmente daqui agora A emoção tava conta Porque... Foram desde janeiro, né? Esse contato aqui E... Eu quero até vir embora pra cá, assim, sabe? Pra realmente não perder as pessoas que te acolheram, sabe? Que te acolheram Que tão querendo te elevar Querendo te ajudar Te fazer enxergar O teu potencial Coisa que, às vezes, as pessoas que convivem com nós Elas tentam sempre nos diminuir, né? Nos limitar E aqui a Escambol Ela me fez entender o significado do foguete não tem ré Né, Diego? É... O foguete não tem ré É... Então vai ser assim a vida daqui pra frente Eu vou ter esse raciocínio Esse pensamento Porque o céu é o limite pra quem trabalha Pra quem batalha Pra quem sonha, né? Pra quem corre atrás, né? Não tem... Não temos muito que... O que duvidar do dia de manhã É só crer e correr atrás dele, né? É aquilo É um degrau de cada vez, né, Sheila? Um degrau por vez Um degrau de cada vez Cada dia é um dia Cada degrau um degrau E vai dar tudo certo Você sabe disso A gente tava falando aqui do potencial De tudo que é possível Né? Da pessoa batalhadora que você é E aonde você vai chegar É... É muito... É... Como você falou O foguete não tem ré mesmo O pessoal do YouTube aqui, né? Não acompanhou a nossa live Foi no Instagram É... Foi feita a live, gente Nossa segunda live Baixo temporal Deu um temporal Terrível, né? Aqui, né? Derrubou até um pedaço de telhado ali, né? Sábado E o ganhador foi lá do... Como é? Aracaju Aracaju do Sergipe É... Vamos reformar um Fordão Um Ford Cargo Ford Cargo E ele, o ganhador Presenteou o padrinho dele Sim Pense numa coisa linda, gente Pense numa... Ford Cargo vermelho Vermelho Vai ficar, ó É, no baú, né? No baú E realmente o cara tava precisando muito, né? O alinhãozinho do cara tava deboiado Feio Várias cores Vamos falar alto que o barulho aumentou É oficina É trabalho O gulizado tá trabalhando E vai ser um desafio também grande Que eles não vão só fazer Eles vão dar uma enfeitada também, né, Dian? Vamos, vamos dar uma melhorada É isso aí do lado, assim, ó Top zero O caminhãozinho do cara É isso aí E a gente vai mostrar pra vocês aí A gente vai buscar, tá? Vai buscar Vai buscar Acidente que chega aqui, né? Cada acidente A gente mostra o antes O durante O depois Os problemas Tudo A gente mostra tudo E é bem interessante Acompanhar esses vídeos lá Porque tu vê como o estado Que chega e como sai Sim É um processo também De confiança E também do Diego Tá mostrando todo dia Pro pessoal aí Que às vezes Não conhece mesmo Tem alguma dúvida, né, Diego? Sim Ó, começa a ver os serviços O Pink aqui É a... O Pink não Antigo Pink, né? Nós vamos decidir o nome Vamos reportar pra vocês aí Dentro de poucos dias aí Tá bom, gente? Tamo em dúvidas O pessoal confundiu nós Tanto o nome Mas Bora lá, então Que Bipora tá longe E Farropilho tá mais longe Obrigada, meu amigo Velho Deus abençoe Obrigada a vocês Se cuida Vai tranquila Fomo Tudo bom Valeu, galera Tamo junto Que bem que tá sentado Tempo bom hoje, né? E aí, tio A Sheila tá indo embora, viu? Tá indo embora E tá levando o nosso caminhão Ah, mas que pena Mas ela vai gostar Ela vai gostar Pode levar o caminhão Pode levar o caminhão Pode levar o caminhão Qualquer outra Que eu vou embora Num lugar De jeito que tava Não queria me devolver Eu propostei ela De comprar Ela não quis Nós apaixonou Por seu caminhão aqui Eu vi mesmo Gastaram um tanque de ódio Ai, ai Tô atuando Por aí Vamos lá Vamos lá Vai matar a mulher do coração Ainda mais aqui Embaixo do barracão Nem da eco É isso aí, galera Mais um Sendo entregue Esse mais que especial Dá até uma tristeza De ver esse caminhão Indo embora De tanto carinho Que a gente tem por ele É isso aí Vamos manobrar ali E vamos Liberar O caminhão dela Foi dezembro Dezembro não Foi de grameiro Esse caminhão Esse caminhão é assim, pessoal É Tem que manobrar aqui Pra poder Sair Porque Chegando Chegando Para o orçamento E a Sheila Indo embora Fica tchau Família Não quero dizer tchau Não quero dizer Não, isso aí Então, gente Esse é o cenário Aqui, ó Uma estrela Já ali No painel Vamos dar uma Uma desfilada Ali Já são 11 e meia Da manhã, né Até sair Vim por dentro Ali, sabe Eu tenho até o GPS O meu GPS Tava gritando Aqui comigo Um pouquinho nervosa Hoje um pouquinho Né Assim Ai, sei lá Não sei explicar pra vocês Não, sabe Um vazio Uma coisa estranha Uma vontade de chorar Tem dias que eu tô muito forte Tem dias que eu tô muito fraca A gente vive essa Essa Diário, né Essa confusão diária Na cabeça, né Uma nova vida Uma nova fase E E você tem que aprender A andar nessa nova vida Nessa nova fase, né Eu nunca vou conseguir Agradecer A gente suficiente Ao Diego A Bruna Ao Milton A família Escanvou O tio Todos os funcionários Ali Por todo o suporte Que me deram Assim Não só de trabalho Não só arrumando O meu caminhão Mas O O suporte Que me deram Emocional, né Emocional Pessoal, sabe E Me ajudaram Muito Vocês não fazem ideia Do que esse casal Abençoado ali Fez por mim, sabe Vocês não fazem ideia Então Eles estão me dando Um suporte muito grande Muito Pra mim não cair, sabe Pra mim não cair Que nem eles falam pra mim A gente quer ver você bem A gente quer ver você por perto A gente quer Te orientar Pra você vencer Pra você vencer A gente fica inseguro Né, gente A gente fica Bate um monte de confusão Na cabeça da gente Sabe Tô aqui na rodovia Anhanguera Vocês viram o acidente Que deu lá no Goiás Né, gente Nossa Senhora Ai, galera Pelo amor de Deus Gente Se cuide Nessas estradas Gente Estrada Em 3 km Pegue a saída 19 em direção A Nova Odessa Santa Bárbara do Oeste É, eu vou por dentro Não dá pra brincar Não dá, sabe Não dá Deu canseira Eu digo pra vocês Eu que rodo na noite Tá cansado Tá com sono Para Vai dormir Carga atrasada É aquela que não chega, gente E quem tá falando isso É um motorista De câmera fria Aqui, ó Um motorista de Seasa De mercado Que tem 11 anos De carga horária Eu tô falando pra vocês Não briguem com o limite Não briguem com o limite Dos seus corpos Dos seus cérebros Não se maltratem Porque você pode Aguentar a fome Aguentar a sede Aguentar tudo Menos o sono O sono derruba Queria agora Que eu tava até conversando Com algumas pessoas Em relação a esse acidente Que eu vi na TV ontem Vi no YouTube, né E O cara tava gravando Ele atrás ali, né Aí todo mundo disse Ah, mas o cara Devia ter acordado Cara, gente Se você ver alguém Trambalhando na pista Você fica até sem ação Às vezes Assim, tu tem medo De ir do lado E o cara te bater Né Por causa que A pessoa tá dormindo Poderia sim Tá dormindo A pessoa morreu Não pode se defender Então não dá pra tá julgando Gente É só Podia estar tendo Mal súbito Ninguém tem o direito De julgar Nem o motorista Do caminhão Nem a pessoa Que tava gravando Porque a pessoa Que tava gravando Também Ela podia Ela devia estar com medo De se aproximar Do lado da pessoa Tem muita gente Maldosa no trânsito Tem Que grava Uma cochilada Às vezes Uma costurada tua Ali pra dizer Ó, motoristinha Ó Isso aí acontece A gente sabe o que acontece Vamos ver Eu tô sem ouvir a face Vamos ver se ele vai ler Pela placa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Abriu Graças a Deus Eu tô Eu tenho que botar o tag no painel Ó Eu vinha pensando Ai meu Deus Eu tava Tendo que parar nos pedágios Pagar pedágios agora Tendo via fácil, né Então a gente Então a gente não pode julgar A gente não pode julgar Quem somos nós aí pra julgar Uns colegas de estrada Porque Um porque não acordou Outro Outro porque devia ter julgado Meu Deus Pessoal A gente tem que parar Com esse pré-julgamento Das pessoas É por isso que tá tão triste A coisa Por causa desse pré-julgamento Que é o que acaba com as pessoas Deixa as pessoas Entrarem numa depressão Sabe Pegue a saída 19 Não é assim Não é assim que funciona não As coisas, pessoal Vamos ser humildes Vamos ser Bom de coração Vamos se pôr no lugar do outro Em 500 metros Mantenha-se à esquerda Na bifurcação E siga as indicações Para a americana Limeira Não sei se tá aparecendo No vídeo aí, galera Mulher de peça Não sei se vai no vídeo Né Que a mulher Siga as orientações É louco Eu desliguei ali, pessoal O vídeo Pra poder É Ó, agora já são 11h34 Só pra poder passar ali Os retornos e coisas Porque senão o GPS Fica falando E eu coloquei Porque é uma região Que eu não costumo andar Daqui a pouco eu passo reto Né Do lugar Fica andando desnecessariamente Gastando diesel Pedágios desnecessários Então tem que tomar cuidado Nessa hora Porque tudo muito caro Né É tudo muito caro Num caminhão, né É A gente tem que parar ali Comprar uma caixa de disco De tacógrafo Que é esse aqui Esse aqui ainda é Aquele disco ali, né Ó Então tem que botar O disco, né Um pouco eu já paro No posto Já coloco E aí fica aquele T No painel ali A informação do tacógrafo, né Nesse momento, galera O caminhão tá com 322 mil quilômetros Esse é um Streamline 2018-19 Foi o último Desse modelo Que saiu, né Era um rosa pink Agora é um rosa Perolizado Aí Pra quem não tá chegando Agora no canal É Não acompanhou Esse caminhão Sofreu um tombamento Em janeiro E Foi trazido aqui Pra escamvo De Paulínia E aí Esse camvo Ressurgiu meu caminhão Mudamos a cor É tudo rosa No documento, né Mas Foi colocado Olha o seguidor Olha que legal Foi colocado Foi trocada a cor Então não precisa alterar A documentação Nada O caminhão tá perfeito O caminhão tá lindo Porque até ele já tava Né Com o desgaste do tempo Assim Já tinha coisinhas Perilicadinhos Né Por mais que cuide Tudo Sempre tem, né Então já tava na hora De repente De dar um banho De tinta Na frontal dele E agora Ele tá inteiro Perfeito De novo, né Tem que agradecer Aí tudo O cuidado Tudo mimo Zelo que eles tiveram Com o meu caminhão Pessoas do VEM Pessoas idôneas Que tem um negócio sério Que tem um nome A zelar Casa cheia ali Como vocês podem ver Só hoje Cheguei Tinha dois entrando Agora na saída De novo Um caminhão Nem um Costela Né Chegando Estão sobrecarregados De trabalho, né Sobrecarregados De tanto trabalho Pra tu ver Como a empresa Quando é boa É assim Que funciona, né Eu agradeço também Todas as pessoas Que meus parceiros Do negócio Que apostam em mim Que apostam na minha imagem Pra divulgar os seus produtos É Fez muita diferença Fez muita Sabe o que que eu Tava falando esses dias Quando Antes que eu tava trabalhando Tavam os dois caminhões Girando Se pagando Porque tu tem prestação, né Eu disse que Quando me dava Minhas deprê Sabe o que eu fazia Eu me isolava Ia chorar E sumia Sumia por uns dois Três dias E de repente Não tinha mais O trabalho E vocês tem noção Como fica a cabeça da gente Meus dois caminhões Sem poder trabalhar O meu emocional Foi lá na casa Da cucuia, né E aí tu não pode Nem chorar mais Porque tu tem que Correr atrás Do dinheiro Pra resolver Todos os seus problemas Pra manter a sua casa Pra pagar as suas prestações Porque o banco não perdoa O banco não diminui Sua dívida Porque você tá Num momento ruim É muita coisa Isso aqui vem acontecendo Sabe O acidente Me trouxe muitas coisas Boas e ruins Me trouxe nova visão De muitas coisas Tem muita coisa agora Que eu tô Com uma visão Melhorada Assim, sabe Tô Uma visão mais profissional Da coisa Que não dá pra misturar Serviço Amizade Não dá pra trabalhar No amadorismo A gente tem que trabalhar Pra crescer Profissionalmente mesmo, né Não se apegar Nas pessoas A gente tem que se apegar Nos negócios Porque É Que é assim Que a gente vai crescer O bonzinho não cresce O bonzinho não cresce A gente tem que ser Um pouquinho Às vezes Só profissional Pra poder Levar o negócio Pra frente, né Então Eu enxergo isso hoje Eu tô com uma nova cabeça Eu tô assim É Uma nova visão da vida Tô com a visão agora Do empresário Tô com a visão Da pessoa que quer crescer Que quer dar emprego Que quer comprar mais caminhões Mas que quer também mantê-los Sabe? Não adianta nós comprar Ir lá Crédito A gente tem Nome A gente tem E pagar E trabalhar E o dia a dia Rotina Os problemas Os problemas que podem vir Porque galera Estrada Estrada Eu vou dizer pra vocês É pra quem realmente ama Isso aqui não é pra amadores Isso aqui é pra quem realmente é apaixonado por isso aqui Sabe? Porque o que eu tô emocional É... Depois o acidente veio também pra me abrir novos caminhos Sabe? Caminhos que eu não percebia antes Coisas que eu não enxergava antes Então hoje eu me considero uma nova pessoa Uma nova mulher Tô em pé Mesmo que às vezes eu queira cair Mesmo que às vezes falte força Mas a minha única opção é É levantar E lutar E vencer Por isso eu agradeço a vocês Que prestigiam meus vídeos Que me ajudam Os patrocinadores, né? Que me ajudam As empresas que fazem negócio comigo Que me ajudam O suporte, né? Dos filhos que esperam Que entendem Sabe? Não tenho explicação assim Pra agradecer Eu sou só gratidão nesse momento Só gratidão Essas lágrimas são de emoção mesmo, sabe? De gratidão mesmo Assim é minha segunda-feira Galera, Deus abençoe todo mundo Tamo junto Tamo aí pra fazer a diferença E crescer E crescer E um dia Ver esse nome aí Que tá em dois baús hoje Ver ele rodar longe Rodar grande E... E tá trabalhando Tá trabalhando Fazendo o que a gente ama Né? Fazendo a diferença também Na vida de muitas pessoas Beijo no coração, galera Tô indo aqui rumo ao Bipurã Depois Rio Grande do Sul Tamo junto E aí E aí